Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Neto, eu sou gestor imobiliário, especialista em condomínios aqui na cidade de Paulínia. Pessoal, hoje a gente veio mostrar para vocês um produto topíssimo. Olha, um produto aí bem bacana, um preço aí muito bem posicionado pelo que vai te oferecer. Eu estou gravando o vídeo até um pouquinho antes do que deveria, porque não está 100% pronto ainda. Depois, quando finalizar, se não tiver vendido ainda, nós vamos voltar aqui e gravar um vídeo aí com ele 100% finalizado para você, tá? É um imóvel térreo, tá? Num terreno aí de 300 metros quadrados. Ele tem 184 metros quadrados de área construída arredondando para você. Três suítes, escritório. Ele tem uma piscina bem top, que já vai ser entregue com aquecimento solar para você também, tá? Vai ter uma mesinha ali na hidromassagem de inox dentro da piscina. Um imóvel aí muito top, vocês vão poder acompanhar um pouquinho junto comigo. Tem um pessoal trabalhando, eles estão instalando algumas coisas aí de acabamento no imóvel, tá? Mas vou mostrar um pouquinho aí para vocês, tá? Olha só, imóvel térreo, fachada aí contemporânea, bem top, tá? A garagem aqui coberta para dois carros, mais dois aqui descobertos na rampa. Espaço aqui bem ok para você aí criar o seu paisagismo, tá? Olha que fachada top. Vidro aqui, o Reflecta, né? Aquele que você não tem visão aqui de fora para dentro, mas lá de dentro para fora você consegue enxergar e ter luminosidade aí normalmente, tá? A famosa porta vem-se na vida, tá? Olha aí a altura dela, deve ter uns 5 metros aí tranquilamente aí de altura essa porta, tá? Ela abre aí completamente. Vamos entrar lá e conhecer um pouquinho aqui do imóvel junto comigo, tá? Olha só. Deixa a porta aqui. Bom, a iluminação aqui está desligada ainda, tá? A porta a gente está aqui na entrada do imóvel. Nós temos aqui escritório barra lavabo, tá? Lavabo aqui no Travertino, bem top. Olha só, lavabo aí bem bacana. Seguindo aqui o escritório, tá? Um escritório aí de um tamanho muito bacana. Ele fica aqui bem de frente aqui para o imóvel, tá? Tem as janelas aqui de iluminação. Você vai ter já ponto de ar-condicionado aqui. As instalações. Porta de correr aqui bem top, tá? Living aqui, um espaço aí bem bacana, integrado aqui com a cozinha, tá? Cozinha ali com uma ilha central que a gente já vai chegar lá. Espaço aqui no living para você aí criar a sua sala de TV, tá? Dá para fazer um TV barra estar aí bem bacana. E a sua sala de jantar ficaria nesse ponto aqui, tá? Então são dois ou três ambientes aqui no living. Deve fazer um painel aí naquele que vai até o fogo lá, bem top. Olha só a parte de gesso aqui também. Muito bacana. Gesso na casa toda, todo trabalhado, né? Pé-direito duplo também aqui no living. Muito iluminação natural. Parte ali íntima, separada por essa porta de correr aqui também, tá? Cozinha. Cozinha aqui, uma ilha central aqui bem bacana. Esse revestimento aí combinando ali com o da churrasqueira. Churrasqueira aqui é integrada, tá? Com a cozinha. Então podemos falar que é uma cozinha gourmet. Cooktop, coifa, já completa ali com o forno. Parte ali do colocar o micro-ondas. Espaço aqui para a sua side-by-side aí tranquilamente, tá? Uma cristaleira com esse vidro fumê aqui bem top. Eu estava imaginando você colocar aqueles LEDs ali nas prateleiras. À noite acesa isso aqui vai ficar sensacional, tá? Cozinha aí bem top, num tamanho muito bacana. Você tem aqui um corredor lateral. O pessoal está finalizando a obra ao lado aqui, tá? Terminando de rebocar. Por isso que o piso aqui está protegido. Então já te adianto. Já tem casa praticamente pronta aqui do lado. Do outro lado também já tem casa pronta. Você não vai conviver aí com obra, tá? Quintal aqui. Nós temos uma piscina. A piscina ele vai fazer a instalação aqui do vinil, que ainda falta, né? Fazer o enchimento de água. Segundo o proprietário, vai ter uma mesinha de inox aqui dentro também. Ela já vai ser entregue com aquecimento solar, tá? Uma mesinha aqui bem bacana nessa parte aqui de hidromassagem. Você tem aqui os banquinhos, né? Para ficar sentado aqui no bico de hidromassagem. A gente tem uma mesinha ali no meio para você curtir. Cascata. Parte do motor da piscina fica para cá. Tem um quintalzinho sobrando aqui ainda. Um cachorro, alguma coisa. Você tem uma graminha aqui para ele ainda, tá? O motor da piscina vai ser instalado aqui. Casinha do gás. Suíte principal ali com porta-balcão. A gente já vai chegar lá, tá? Nós temos um banheiro externo aqui completo, tá? Ó. Um chuveiro, tudo. Área de serviço. Completinha também. Vamos seguir para cá. Para a parte íntima, ó. Parte íntima. Porta de correr, conforme eu já mostrei para vocês. São três suítes. Vou começar por essa daqui. Mais uma vez, perdão que a iluminação está toda desligada. Porque o pessoal está trabalhando, tá? Ó. Porta, balcão. Banheiro aqui completo, tá? Descimento bem bacana. O pessoal está instalando as torneiras, os metais. Vai ser tudo aí entregue prontinho para você, tá? Ele considerou o armário na suíte principal. Vai faltar armário desse imóvel somente nas duas suítes que não são a principal e no escritório, tá? O restante vai ser tudo entregue com o armário. Todos os banheiros da suíte, cozinha, área de serviço, tá? Tudo entregue com o armário aí. Mais uma suíte. A casa vai ter aquecimento solar na piscina. Boiler também já instalado para aquecimento solar nos chuveiros e torneiras. Aqui você vê um espaço para colocar um palpeiro aqui, ó. Bem bacana também, ó. Um palpeiro aí para guardar, né? Aquelas roupas de cama. Suíte principal. Closet aqui de um lado. Closet aqui do outro lado também, ó. Para você ter noção aí. Olha só. Ó, tem um espaço bem amplo aqui. Quarto também. Saí dali, balcão para a piscina, tá? Cuba dupla, chuveiro e vaso aí. É isso, pessoal. 184 metros quadrados aí de área construída. Três suítes, escritório, lavabo, cozinha gourmet, piscina aquecida. Um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais. Entrando à venda aí no meu portfólio. Meus contatos estão todos aqui na descrição do vídeo. Fico à disposição de vocês. Um abraço. Tchau. Tchau.